E aí galera, salve salve, vamos para mais uma gameplay E eu sei que a galera falou, o NET tá meio lento aí né Ele não tá trazendo legates com tanta vontade assim É que às vezes é bom dar uma relaxada na mente pessoal Bom, hoje eu tenho bastante dicas pra dar, vai acompanhando Eu queria só fazer um legate galera, deixa o like O like me ajuda muito, ajuda nossos vídeos aqui E se vocês não gostarem também dão uns likes pessoal Faz toda a diferença, tá bom? E é isso aí, compartilhem Bom galera, tem perguntas que as pessoas fazem pra mim assim né NET, se eu baixar o jogo Legacy of Discord hoje Eu fico forte como um VIP também? Então galera, fica assim, a gente tem que se basear confortando vocês Que assim, o VIP ele é um atalho para o poder mais rápido aqui dentro do jogo Quem gasta dinheiro Agora, pra quem vai jogar Free tem que se dedicar um pouco maior o tempo no game E saber juntar todas as paradas aqui, entendê-las né Então pessoal, assim, a gente sabe aqui no nosso personagem Que eu cliquei errado aqui, aqui na parte dos atributos né Aqui, né, a gente não pode se basear em apenas HP e vida do personagem O que manda também aqui é os atributos especiais que é bom Isso aqui é conforme vai liberando vários ups né E os atributos raros são a chave de ouro do seu personagem tá E antes disso pessoal, aqui no jogo é considerado nível, até o nível 80 tutorial tá Porque a gente tá em fase de liberar todas as coisas Já já a gente vai falar uma coisa que pediram pra mim falar aqui sobre a tabela dos pets também Já já eu vou falar sobre isso pessoal E assim vai indo, por exemplo, a gente quer começar a saber coisas que vai mexer com nossos atributos raros Tem muitos comandos, muitas coisinhas aqui E eu tô tentando deixar o meu na casa dos mil pessoal Porém assim, para um player novo Vamos falar um pouco sobre diamante Até quanto diamante eu devo juntar inicialmente E como investir eles né Por exemplo pessoal, sempre todo jogo de início tem roleta Tem um monte de formas de juntar diamantes E aí a gente junta até 30, até 40 mil Depende muito da sua pegada Como você joga, o tempo que você mexe aqui Tudo que você faz né Aí sim galera, depois dos 7 dias Que acabou todos os 7 dias A gente vai começar a pensar em eventos e coisas Pra mexer nas coisas que a gente juntou com diamante Por exemplo, eu quero ativar o escudo Como que ativa o escudo de forma certa Por isso que é bom ter uma quantidade de diamante inicial Aonde tem esses escudos né Por exemplo, aqui na parte desses eventos Até aqui embaixo eu vou rolar pra vocês verem pessoal Vamos nessa aqui, eu vou achar ele E tá aqui, aqui tem pra comprar Ou em certos eventos como tá tendo aqui Agora a gente fica de olho Deixa eu só ver qual é a loja Aqui, em certas lojas dessas também tem os fragmentos Entendeu Porque é bom ativar de começo sempre mais de um escudo Pelo menos dois escudos vocês tem que ativar E tentar evoluir o nível dele para fazer combos Tá pessoal Então esses escudos é nos eventos aqui E o ranker deles a gente vai começar a tá subindo Pra casar combos tá E isso já ajuda na defesa E um pouquinho nos atributos né Tem coisas por exemplo A gente tem que se dedicar pra juntar diamantes Como que eu posso colocar isso pra você A gente vai juntar pra ativar certas partes que a gente quer Que nem a minha meta aqui agora Eu tô juntando diamantes Porque eu quero as armas da marionete galera E isso vai me ajudar bastante Ativar pelo menos uma ou duas armas mecânicas da marionete Que impulsiona mais ainda os atributos raros tá Ativando armas especiais E assim também uma montaria divina Um monte de detalhes Por exemplo uma coisa que é relevante Que isso aí com o tempo de início do jogo No primeiro mês Segundo mês Tudo né Vem aqui nos eventos né Vai vir aqui Essa troca sempre tá tendo com frequência E esses patches aqui A gente não gasta diamantes no começo dele Porque precisa pra outras coisas E depois com o tempo vai ter esses patches Entendeu A gente vai começar a ter o aniquilador A hidra e o lucifer É legal ativar Sim é legal E depois com o tempo ainda um pouquinho mais galera A gente vai despertar eles no animado né E já vamos falar de quebra sobre essa tabela aqui Pelo menos no meu ponto de vista Como mexer Como montar ela Essa tabela No começo a gente pensa assim né A gente tá no primeiro nível Chegou no nível 30 Nível 40 E a gente não vai ter todos os patches completos Então fica na dúvida Eu posso pôr o patch em qualquer parte dessas tabelas Sim no começo sim Mas se vocês clicarem aqui E ver as posições do patch né A gente pode olhar tudo Então que nem aqui embaixo Pede o lobiçar E tem alguns especiais Que a gente pode estar colocando aqui Então como funciona Cada patch por exemplo Se eu clicar aqui do lado Sempre vai ter uma variação de pontos Maior que o outro Que vocês vão colocar aqui no seu lugar tá Então que nem olha só Tá vendo aqui ó A gente fica de olho E assim vai montando Por exemplo No começo Vocês juntaram uma quantidade de patches A 10 a 15 patches liberados E vão montando Pode pôr um pouquinho aqui Dois aqui Três aqui Dois aqui E depois com o tempo Vocês vão preenchendo Isso vai ajudar o seu poder E a mesma coisa que eu falei Lá no Hydra Aniquilador e Lucifer né A gente vai ativar E depois vai ter que comprar Mais 100 frags aí Pra tá ativando eles também Aí no animado Que isso aqui ajuda bastante No poder Com vários tipos de patch Entendeu pessoal E o jogo é assim galera Tem que ter paciência E pôr foco né O professor do game Sempre falou Você não pode jogar Sem um foco no jogo O que que você quer hoje Você quer ativar Uma montaria divina Que você não tem Então você vai ver Até que quantidade Você precisa juntar Nos diamantes Para obter E outra coisa Não jogar no evento Que tenha elo Alguma coisa Pra você perder os diamantes Você vai olhar o evento E vai ver aí Que posição tá Tá no ranker 100 Você tem chance De subir até o ranker 10 Até o ranker 5 Como que é a pegada Do seu server Senão você pode perder 100k E dependendo do server Às vezes Gastando até 80k 70k Consegue ativar Numa montaria divina Numa sorte aí Entendeu Então é isso pessoal Tem metamorfos né Por exemplo Umas coisas que eu nunca Dei valor No jogo Aqui também né Sempre bom Ter 10 15 20k 30k Guardado Porque aqui a gente Fica de olho Que aparece os metas De 6 estrelas Em outras contas Eu já deixei de ativar Para não ter os diamantes Corretos Entendeu galera E assim que vai fazendo Sabe galera A gente vai pondo partes Por exemplo O personagem Em si Tá aqui Então a gente Tá olhando O personagem E tal Blá 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 Que nem os equipamentos Galera Esses equipamentos Mais raros R12 Isso com o tempo Vocês vão adquirir Porque isso aqui Exige bastante Eterno Suga muito Ouro Também E muitas horas De ir mexendo Aqui no jogo Entendeu Não é qualquer Eterno aí não É mais de 500 mil Eterno Para cima aí Que vocês vão Ativar isso aqui Tá Então por enquanto De começo É relevante Não é relevante Tá mexendo Nesse set Mas não significa Que até o 10 Vocês não possam Tá evoluindo Né galera Então tudo isso Que eu tô falando Vai melhorando Por exemplo Agora eu vou ativar Uma arma na melhor net Vou melhorar aqui Tem muitos caminhos Que vai dar o poder Gemas mais fortes Né Aqui no personagem Encantamentos Por exemplo Quanto mais Eu encrustar Uma gema aqui Maior De 9 Que nem no começo Quando o personagem Tá em andamento Vocês precisam Muito de gema Nível 9 Galera Precisam muito Mesmo aí Também E só depois De um grau De certo tempo Que o seu personagem Tiver mais forte Mais legal Que você vai pensar Em substituir Suas gemas Né E vocês que estão Fazendo gemas Também digamos Assim De nível fraco Tem gema de 5 Tem 3 gemas De 6 3 gemas De 7 Substitua Né Tire por exemplo Tem 3 gemas De nível 6 Faz uma de 7 Põe uma fraquinha Vai upando Melhorando Vai juntando Os pergaminhos Aqui Pra vocês fazerem Eles de vermelho Também Cara Tem muita coisa Que dá pra deixar O personagem Bem tunado No jogo Né Com o caminho Também Vocês vão estar Aqui na sua guild Trabalhando aqui A evolução Da sua essência Essa essência Eu sempre falei De começo Que nunca Foi o verdadeiro Poder Que a galera Cansava de fazer Bugue Pra disparar Nela Nunca foi Isso o verdadeiro Poder Sim Mas ajuda Entendeu Liberar asas Da azura Trabalhar O animado Também Fazer emblemas Fortes Também Saber Colocar eles Reforjando Conta muita Coisa Nível de espírito Enfim Né Principal Galera Vão fazendo Quando vocês Liberarem Também Não só as asas Upem todas as asas Casem combos Com ela Amplificação Vão acendendo Partes de luzinhas Aí galera Como aqui Também Quanto mais luz Conseguir acender Com o tempo E isso Vocês vão indo Com pouco em pouco No jogo Tem que jogar Todo dia Por exemplo As vezes tem evento No jogo Quem quer Catar cartas deus Né Não precisa Você focar O seu diamante Eu já fiz Essas besteiras Galera E aí eu falava Eu vou Só juntar Que adianta Eu comprar Uma carta deus Só E ficar fraco Né Isso vem com o tempo Depois de coisas Que vocês vão mexendo Vocês vão adquirindo Entendeu Pessoal Pode ir com toda a calma Do mundo Aí também Montarias A mesma coisa A gente vai indo Com calma Olha só Essa minha conta Aqui tem uma divina Tem duas divinas Né Uma Duas Três divinas Aqui não é Então eu tenho Três montarias divinas Nesta conta aqui Galera Entendeu E é isso Pessoal Com o tempo de jogo E sempre bom Estar juntando Nunca fique pobre De diamante Sem gastar Que agora é coisa Que eu não vou fazer Porque as vezes Se aparecer alguma coisa Interessante A gente vai lá E mete bronca E como falou Aqui uma palavra No nosso grande amigo Aqui que é youtuber Também Ludovito Né As vezes se você tem O diamante Tá querendo ver Que só tem Essa coisa Não passa A vontade Compra Essa coisa O Ludovito Já falou Isso aí Também Galera Então o personagem Vai ganhando Força Através Dessas coisas Por exemplo A gente Terminando a gameplay De hoje Para vocês Galera Eu nunca fiz Uma gameplay Assim com mais Precisão Para vocês Por exemplo A gente quer Por focos Como eu falei No inicio Lá no inicio Quanto custa Para ativar Cada coisa Você vai juntar Cada certo Um mês Dois meses Três meses Tem gente Que passa Um ano Juntando Né Mas se você Quiser juntar Em um mês Ou dois Investindo Quanto custa Para pôr todas No ranker 5 Né Também Custa Cinquenta Sessenta mil Diamantes Vou fazer isso Quanto custa Aqui o Asternal Galáctico Mais uns Sessenta mil Diamantes Pá Vou fazer isso Então por partes Vocês vão indo E junto Vocês vão fazendo Os up Básicos Do jogo Também Porque o jogo Por exemplo Terminando aqui Depois que vocês Saírem do tutorial Nível Oitenta Aí já começa A engrossar Nível Né Por exemplo Para quem Quer ganhar Experiência Né Não vem aqui Dar brites Aqui nessa parte Né Também E pronto Quem quer upar Tem horários De XP Maior No jogo Muitas experiências Coisa dobrada Que vai ajudando Aqui O armadura divina Tem um custo Que custa Evoluir Tudo isso aqui Mexer Nessas partes Também Evoluir Essas gemas De clareza Para quem Não sabe Consegue Através De Benson Darice Eventos Também E ajuda Muito Em dano Sagrado Né Também Então a gente Vai começando A encaixar Os quebra-cabeças Do game Né galera E assim E assim Vai trabalhando O personagem Com o tempo Em tempo Por exemplo Quando a gente Pode ver Que o personagem A gente tem Aqui no jogo Como ver O perfil Do personagem E comparar Com o seu Então eu sei Que aqui No meu server Eu preciso No mínimo No mínimo Para ficar legal Galera Vou mostrar Aqui para vocês Né Que nem Se eu conseguir Deixar Pelo menos O resto Redução De dano Crístico Dano extra Redução De dano Né Também Tudo Todos os 1200 Já é uma boa Coisa Se eu conseguir Subir o meu Aumento de dano E a minha Redução de dano E o meu Ter dano Mais TRD Também Para mais 600 A 700 Já vai me ajudar Porque numa arena Aqui faz Muita diferença Galera Eu falo Para vocês Que faz Diferença Também Vocês vão ver Uns duelos Da gente Aqui Galera Vamos mostrar Para vocês É claro Que eu perco Né Também Eu estou só Querendo achar Um personagem Legal Para a gente Enfrentar Vamos lá Este aqui Está no 62 Tem uns carinha Meio insano Galera Aqui Tem uns carinha Meio forte Deixa eu ver Uma coisa Aqui Eu quero Pegar Calma Estou procurando Os oponentes Que eu aguente Caraca Esse aqui Vamos tentar Enfrentar ele Eu vou poder Por que? Porque a gente Tem que upar Os atributos Velho Vamos lá Que nem o professor Do games Fala Usa arma Em último caso Entendeu? Em último caso Que a gente usa Essas armas Em personagens Mais fortes Né Enfim E é isso Galera A melhora Vem aí E o jogo Não é em nenhum dia A dois Que a gente vai upar Tem muitas coisas Antes de terminar Gameplay Aqui eu vou falar Para vocês Olha lá Tá vendo? Pera aí Já era Tive que usar Galera Quase que o perk Eu tive que usar Né Senão ficou Meio tenso E aí é isso A melhoria Né Encantamento Das skills Runas Também Enfim Galera Quanto mais evoluir Prestar atenção Se as vezes é legal Colocar a diária Em ataque Subir Muitos detalhes Né E principalmente Arrumar o seu talento Para que sugue Bastante coisa As vezes Nosso HP Nossa vida Vai e desce E volta É uma luta Entendeu galera E assim vai indo Beleza pessoal Tamo junto sempre Valeu E fui Peace